Quero elevar o nível dos seus desenhos e aprender técnicas profissionais para desenhar e pintar seus personagens favoritos? Nos meus cursos de desenho e pintura eu vou te ensinar do zero tudo que você precisa saber para se tornar um desenhista completo. Acesse o primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e saiba mais. E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal Arte Lucas. Hoje é dia de a gente fazer aí um desenho dois em um, dois personagens aí na nossa folha. Ou será que é o mesmo personagem? E aí, sabe me dizer? Deixa aí nos comentários, beleza? Então bora para esse tutorial passo a passo. Está super explicativo, então tenho certeza que você vai pegar a visão. Bom, para começar, a gente vai dividir a nossa folha aqui ao meio. Fiz um traço na horizontal e o outro na vertical. Esse traço meu ficou meio que torto, né? Se vocês repararem bastante. Mas assim, dá para ver certinho o nosso desenho. Não vai ter problema nenhum na hora de fazer o desenho por causa desse traço, beleza? Eu vou começar com um pequeno círculo aqui nessa parte da nossa folha. E através desse círculo, a gente vai fazer o tobe aqui por completo. Começando já pela máscara, né? Então a gente vem puxando alguns traços em espiral aqui para a gente ir concluindo aqui o nosso querido tobe. Deixem nos comentários alguma coisa bem legal sobre ele. Bom, finalizando quase que a máscara dele já, né? Bom, eu estou finalizando aqui já agora, ó. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui o cabelo dele, que é basicamente ao redor só aqui da máscara dele. Então é só aqui na parte de cima mesmo. E é isso aí. Agora a gente vai fazer a roupa dele aqui embaixo. Bom, é isso aí. Fizemos ali. Agora essa daqui é a parte de baixo, ó. É bem fácil também de fazer o tobe. Para falar a verdade, ele é a parte mais fácil de todo o nosso desenho. Bom, a gente já fez aqui o tobe. Agora a gente vai fazer o madara. Bom, a gente vai pegar aqui e fazer tipo uma letra A, pessoal. A gente vai fazer literalmente aqui a letra A. Não é tipo uma letra A, não. Literalmente a letra A aqui no nosso desenho. Bom, e aí agora a gente vai fazer aqui o cabelo dele. Então a gente começa aqui pelo cabelo. É isso aí. Agora a gente vai começar aqui a parte do rosto, tá vendo? Beleza. Bom, pessoal. Igual eu falei, vamos primeiro finalizar o cabelo. Eu vou começar aqui do lado direito, ó. Beleza. Vou voltar aqui para baixo. E vamos deixar o cabelo assim por enquanto. Fala a verdade, eu acho que o cabelo dele vai ser quase que só isso mesmo, ó. Aqui já é uma parte da roupa que a gente já fez aqui, ó. E aqui também, olha, do lado esquerdo do nosso desenho, eu já vou fazer uma parte da roupa antes de fazer o cabelo, ó. Agora a gente basicamente finalizou o nosso cabelo. É, para finalizar o nosso desenho, vamos fazer aqui o rosto dele. Então eu vou começar pela sobrancelha, ó. Sobrancelha bem fina. Aliás, nem tanto, né? A gente vai fazer o olho. Fazer o detalhe aqui do Rinegan. Então a gente faz uma bolinha e vem circulando essa bolinha aqui novamente até preencher todo o olho. A gente vai fazer a boca. O nariz em cima, com dois tracinhos só também. E agora é só a gente finalizar aqui, né, esses detalhes do rosto. E é isso. Bora finalizar aqui agora o restante do nosso desenho, que é a parte de baixo aqui do corpo do Madara. Bom, a gente está fazendo ali aquela parte que ele tem, tipo, uma armadura. Então a gente já está fazendo ela. Então, olha lá. A gente vai fazendo aqui. Ela, para falar a verdade, ela é como se ela fosse ali no ombro só. Está vendo? E aí, a gente vai fazer aqui a parte do braço. Pessoal, mesma coisa aqui do outro lado, olha. Quase que a mesma coisa que a gente fez de lá é o que a gente vai fazer do lado daqui também. Bom, finalizando, ó. É isso aí. Finalizando essa parte, a gente vai fazer aqui a mão dele, ó. Então, eu fiz aqui o braço. E ele está com os braços cruzados. Então, a gente vai fazer aqui os dedos dele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, pessoal. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu contei meio errado. Vamos fazer mais um dedo aqui. Ficou muito embaixo. Vou fazer o polegar. E a gente ignora esse dedo aqui. Está vendo? Esquece ele. Beleza? Só não fazer esse dedão ali. E é isso, pessoal. Essa seria a nossa parte do desenho. Bora aqui começar a contornar o nosso madara, depois o tobe. Bom, é isso aí. Está ficando bem legal, ó. Ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para fazer esse contorno, eu vou fazer um contorno um pouquinho mais grosso. Se vocês perceberem, os traços, eles não estão tão finos. Então, eu optei por fazer esses traços um pouco mais grosso, para diferenciar até um pouco mais o anime. Eu acho que fica bem mais legal no anime, esse estilo de contorno mais grosso para o anime. Então, geralmente, onde tem um traço, né, que ele não liga a nada, ele simplesmente vai acabar, a gente termina ele mais fininho. Que é, por exemplo, ali nos braços, onde a gente puxa para o meio o traço. Mas, tirando isso, bora fazer o contorno mais grosso. E, para colorir o nosso desenho, comecei pela máscara aqui, laranjada. Partes vermelhas, eu já fiz tudo também, já de uma vez, ó. Que são ali a parte dos ombros do madara e a parte da roupa ali do tobe. Beleza, pessoal? Colorindo o nosso cabelo de preto, a gente já finaliza aqui essa parte do cabelo do madara. E aí, eu vou começar aqui pela roupa dele. Eu peguei um cinza bem escuro, que é quase que um preto, esse cinza aqui. Mas, ele ainda fica um pouquinho mais claro que o preto mesmo. Então, a gente fez aqui a parte da roupa dele com esse cinza. A parte do tobe, um cinza ainda mais claro. E a luva também. E agora, eu vim com o lápis, para falar a verdade, o marcador preto ali, fazendo as sombras na roupa dos dois. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos colorir aqui o cabelo. E agora, é só finalizar o tom de pele do madara. E o nosso desenho já vai estar aí concluído, pessoal. Eu quero que você deixe nos comentários o que você achou desse desenho, o que você achou desse tutorial. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo. É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.